Ainda há muito para fazer, porque o 25 de Abril permitiu às mulheres pela primeira vez na nossa história serem cidadãs do corpo inteiro, mas isto não chega a verter em lei, é um processo, é uma questão entre seres humanos que é preciso dirimir e que é preciso de alguma forma solidificar e porque sentimos que um pouco por todo o lado os direitos das mulheres têm sido postas em causa quando sobem ao poder determinadas forças radicais e isso obriga-nos a uma chamada de atenção, a tentar unir esforços as duas metades da população para uma coisa que nos parece óbvia, que é a igualdade de género. A escolha de Maria Teresa Horta pareceu-nos óbvia num ano em que se comemoram 50 anos do 25 de Abril e daí esta união que me parece feliz entre uma das maiores feministas que Portugal teve, a Maria Teresa Horta e o público e esta iniciativa de a termos como diretora por um dia. Ela aceitou, concordou com várias das propostas que nós levávamos de trabalho, inspirou-nos com as diferentes conversas que fomos tendo com ela, que foram conversas que tivemos sempre na casa dela. Mas houve depois um momento em que fomos especificamente para entrevistá-la, foi uma entrevista conduzida pela Isabel Lucas. O que era ser feminista nessa altura? Pois, o que é ser feminista? É, naquela altura já eram as mulheres que lutavam pelas outras mulheres, por si próprias, mas pelas outras mulheres. Era por isso que elas vinham para a rua e tinham consciência de que aquilo que estavam a fazer era muito perigoso. E voltamos lá depois para tirar algumas dúvidas, nomeadamente em relação a um trabalho que ela nos tinha pedido para ser feito, o tal trabalho sobre a manifestação de janeiro de 1965 no Parque Eduardo VII. O trabalho que me coube fazer foi pedido pela Maria Tris Horta para nós recordarmos a manifestação, aquela que foi conhecida como a primeira manifestação feminista em Portugal. O que temos feito é revisitar, então, tentar procurar nos arquivos como é que esta manifestação foi noticiada, o que é que se passou, não é, de ao certo naqueles dias e também como é que algumas das mulheres que estiveram lá também pensam não só, pronto, como é que se lembram do que se passou, mas também como é que as coisas evoluíram desde essa altura. Uma pessoa tem que saber, quando é mulher, é mulher, e tem que realmente entender o que isso quer dizer, porque todos os homens são diferentes uns dos outros e as mulheres também são. E durante muito tempo isso não aconteceu. Os homens eram diferentes uns dos outros, mas as mulheres eram todas iguaizinhas. E ao explorar essa ideia das silhuetas das várias mulheres, das várias formas de pensar que uma mulher contém tantas mulheres, também comecei a pensar como é que eu poderia dar esta ideia de diferença destes vários layers. Depois trabalhei com o José Alves, tivemos aqui a ver qual a melhor forma de tudo isto ser trabalhado em harmonia, que eu escolhi o vermelho porque é uma cor forte, não é, com o punho erguido e com a mão na anca, que marca ali um bocado a ideia de estamos em luta, a luta permanece, mas também já conquistámos, estamos aqui, estamos presentes, existimos. Isso é muito difícil dizer que houve uma conquista depois de 25 de abril, que foi mais importante que outra. Ai, mudámos completamente. Eu nem lhe sei responder, porque aí tenho que voltar atrás e dizer como é que era a situação das mulheres até essa altura, não é? Era uma situação perfeita, era um desastre, era uma coisa horrorosa. Os direitos são os mesmos, são seres humanos, têm os mesmos direitos, deviam ter, não têm. Não têm, não têm, ainda hoje não têm, ainda hoje não têm.